Muito bem, você que me acompanha no canal Eu Quero Investir, este é mais um Juliano Responde. No Juliano Responde eu respondo as perguntas que vocês, sim, vocês mandam para juliano.euqueroinvestir.com e também perguntas que vocês mandam nos nossos vídeos. Perguntas sobre tudo, investimentos, sobre saúde, negócios. Não, saúde não, porque eu não tenho uma saúde muito legal não, mas é negócios, empreendimentos, finanças, investimentos e tudo mais. E a primeira pergunta é do João Marcelino. O João Marcelino é o seguinte, Juliano sempre quis abrir uma empresa e ser o meu próprio chefe. Não gosto muito da palavra chefe. Chefe para mim é o cara que é o chefe dos índios lá e tal, né? Você agora é moderno, é ser líder. O que é que você é um líder? Líder é muito mais moderno. Mas nos dias de hoje ainda vale a pena abrir uma empresa? Essa é a pergunta do João Marcelino. Que trabalhe com vendas, por exemplo. Nossa, empresa aqui é uma empresa de vendas, já vou falar mais sobre isso. Ou existem investimentos que podem trazer um retorno melhor? João, primeiro, não existe investimento que vá render mais do que abrir o próprio negócio. Quando a gente trata de risco e retorno, eu sempre acredito que nada dá mais retorno do que abrir um negócio. Mas, obviamente, nada é mais arriscado do que abrir o próprio negócio. A taxa de mortalidade das empresas é de 90% no primeiro ano. Ou seja, mais de 9 em cada 10 morrem no primeiro ano. Ou seja, é um investimento muito arriscado. Mas, quando dá certo, meu amigo, dá muito dinheiro. Então, nada rende mais do que montar um negócio. Porém, é arriscado. Principalmente se você não entende do que você está fazendo. E, na minha opinião pessoal, como empresário, empresário que tem um negócio de investimentos, no final das contas, todo negócio é um negócio de vendas. Então, quando as pessoas me perguntam, Juliano, você tem uma empresa do quê? Eu sempre digo para elas, eu tenho um negócio de vendas. E, sim, eu acho que vendas é um dos poucos negócios que, no futuro, terão muita dificuldade de ser substituído por máquinas. As pessoas vão continuar querendo a opinião de outras pessoas. Vão querer a segurança das pessoas para poder comprar as coisas. Então, eu acho que vendas é, sim, um grande negócio, Juliano. E te apoio para montar o seu próprio negócio. Principalmente se você for jovem. Porque, afinal, você tem muito tempo na vida ainda para poder errar. Você tem poucas responsabilidades se você é jovem. Você não tem uma família, um filho para sustentar. E é a fase da vida que você tem que errar. Ou seja, se joga. Se arrisca. E a próxima pergunta é a pergunta da Beatriz de Fonseca. Juliano, tenho 18 anos e trabalho desde os 16. Isto existe nos tempos modernos? Eu já posso começar a investir desde já? Não só pode, como deve. Qual a melhor ideia para quem quer começar a investir? Olha que coisa doida. Quando a minha filha fez um ano de idade, eu comecei a guardar dinheiro para ela em uma previdência privada. Para que? Quando ela tiver 18 anos, 20 anos, 20 e tantos anos de idade, ela vai poder escolher. Ou ela vai continuar com esse dinheiro guardado para se aposentar com 30 ou 40 anos de idade. Ou ela vai poder pegar esse dinheiro e pagar a melhor universidade que ela quiser no mundo. Ela vai poder estudar em Harvard, sei lá o que. Ou ela pode estudar aqui no Brasil, ou onde ela quiser. Mas o que importa é que eu comecei a poupar dinheiro para ela bastante cedo. E quando você começa cedo, você pode fazer pequenos investimentos que vão garantir a sua aposentadoria quando você tiver 60, 50, 55, 65, 70 anos de idade. Porque Einstein disse uma vez que a força mais poderosa do universo é o juro composto. Portanto, comece cedo. Mas Juliano, eu tenho 16 anos, eu só ganho um salário mínimo. Você pode investir 50, 100 reais, 150 reais por mês. Você não tem ideia de quanto isso pode fazer você ganhar no futuro. Na verdade, você pode ter ideia disso. No nosso site, o pessoal vai botar aqui na descrição, a gente tem uma calculadora onde você pode justamente simular isso. Você bota lá que você vai ganhar 100% do CDI ou que você vai ganhar IPCA mais 5% ao ano, ou 6% ao ano. Você vai botar lá 30 anos, 20 anos, 25 anos, 100, 150, 200 reais por mês e você vai ver a maravilha que isso pode fazer ao longo do tempo. Portanto, comece hoje mesmo a investir. Se você tem uma conta bancária e você tem CPF, você já pode começar a investir. E a próxima pergunta é do Caio Marcon. Juliano, diz ele. Ah, cara, que pergunta maravilhosa. A maior parte das pessoas não consegue entender o que o Caio Marcon está falando aqui. É o seguinte, imagine que você está lá, 60 anos de idade, vou me aposentar. Consegui um milhão de reais. Um milhão de reais. Então tem um milhão de reais e ele resolveu se aposentar. Muito bem. Agora, vamos dizer que ele consiga ganhar 8% ao ano com os investimentos dele. Ah, muito bem. Ele pode se aposentar com um milhão de reais e ganhar 8% ao ano. Isso são 80 mil reais no ano. Se ele dividir os 80 mil reais de juros no ano, por exemplo, ele vai ter ali perto de 7 mil reais, 6 mil e 800 reais de renda mensal. Mas se ele fizer isso, o que acontece com ele? Ele está ferrado. Ele não pode tirar isso. Por quê? Porque a gente tem que botar nessa conta a inflação. Então, se ele ganha 8% ao ano, mas a inflação é de 3% ao ano, ele só deveria sacar 5% ao ano. Isso se a gente estiver falando de um investimento que é isento do imposto de renda. Hoje, qual é a minha conta? Hoje a gente deveria fazer a seguinte conta para retirada. A gente tem que tirar o seu rendimento descontado do imposto de renda. Ou seja, se você ganhou 8% esse ano, você tira 15% do imposto de renda. Ou seja, 8% menos 15% vai dar 6,8%. Desses 6,8% você vai tirar a atual inflação, que está 3,2%. Ou seja, você só pode tirar 3,6%. Então, essa taxa, eu não considero que ela é fixa. Ela é variável, porque a inflação varia bastante no Brasil e a rentabilidade dos investimentos também. Então, hoje a maneira mais segura de se fazer isso é, por exemplo, comprar um pouco de fundo imobiliário, por exemplo, que fica retirando só o dívida NILD, que já é isento de R. Se você prefere comprar título do Tesouro, por exemplo, você pega o quê? Pega o que você ganhou no período, desconta a inflação e tira só aquilo. Que vai dar mais ou menos uns 3,6% ao ano. Ou seja, hoje o ideal com a atual taxa de juros e a atual inflação é você tirar apenas R$ 36 mil por ano. O que vai dar mais ou menos R$ 3 mil por mês. Parece pouco, mas nós estamos num momento interessante da economia. Onde a gente tem uma inflação relativamente alta. Mas você pode dizer, mas a inflação está baixa historicamente? Baixa historicamente para o Brasil, mas em relação ao mundo inteiro, ela é relativamente alta. E a gente tem uma taxa de juros baixa, ou seja, a rentabilidade real dos investimentos está espremida. Isso é claro se você quiser continuar para sempre com esse milhão corrigido na inflação. Agora se você disser, olha, mas eu não vou viver mais do que 100 anos de idade. É difícil eu viver mais do que 100 anos de idade. Aí a gente pode fazer uma outra conta onde você vai acabando com o seu rendimento até a data que você faleceu. Ou seja, a gente faz um cálculo para que até os 100 anos de idade você vá comendo o seu capital até que você tenha 0 aos 100 anos de idade ou 0 aos 110 anos de idade, por exemplo. Assim você vai poder tirar um pouquinho mais do que os atuais 3,6%. Mas você chegou muito perto aí nos 4%, que é um valor razoável. Mas há dois anos atrás, se você tivesse feito essa pergunta, eu ia dizer para você que a resposta era um 5% ou 6%. E vamos agora à pergunta do Khalid. Khalid, nome é diferente, né Khalid? Olá Juliano, parabéns pelos vídeos. Muito obrigado Khalid. Explica aí como podemos investir na Bolsa com 100 reais ao mês para o longo prazo. Exemplo, 10, 20, 30 anos. 100 reais por mês, o ideal é você comprar um fundo de previdência em ações. Mas como assim um fundo de previdência em ações? Nem é fundo, nem é previdência e também não é diretamente ações. Sim, é um fundo de previdência em ações. Por quê? Porque a gente está falando de pequenos investimentos. E aqui a gente tem vários problemas para fazer pequenos investimentos diretamente em ações. O primeiro deles é o TED. Você vai ter que fazer um TED da sua conta corrente para a corretora. A maior parte dos bancos cobra. Não Juliano, mas eu tenho uma conta do Banco Inter, do Banco Next ou sei lá, outro banco que não cobra tarifa de TED. Opa, você é um privilegiado, você já pode pensar diferente. Mas se você é um ser humano normal, você primeiro tem que pagar a tarifa do TED. Depois mandou a tarifa do TED para a corretora, algumas corretoras ou a maior parte delas, ou acho que todas, cobram taxa de corretagem. Quando você comprar 100 reais em ações, se você pagar 5 reais de corretagem para comprar 100 reais em ações, você já pagou 5% dos seus 100 reais. É muito dinheiro. Não vale a pena pagar esses 5% de taxa de corretagem. Os lugares mais baratos hoje cobram 5 reais. Então não dá para pagar esses 5 reais. Portanto, a melhor maneira é investir através de fundos de ações. Então, se você é aquele cara do Banco Next, do Banco Intermédio, do Banco Original, que não cobra TED para ir para a corretora, você pode, na corretora, comprar um fundo de ações. Comprando um fundo de ações, você não paga corretagem para comprar ações. Agora, se você é um ser humano normal, com conta no Banco do Brasil, na Caixa, no Bradesco, no Santander, você vai pagar TED para mandar o dinheiro para a corretora. Então a melhor maneira de se investir em ações é através de fundos de previdência. Porque fazendo uma previdência em um fundo, por exemplo, como o Alaska, o Alaska, que é a gestora tão conhecida Alaska, ela tem um fundo de previdência. Então você pode fazer um fundo de previdência da Alaska com débito na sua conta corrente. Oh, que maravilha! Daí vai ser debitado da sua conta corrente do Banco do Brasil, da Caixa, do Santander, e você não vai pagar TED para fazer o investimento. Opa, já ficou bacana. Bacana! Portanto, tudo depende de duas coisas. Número um, você paga TED para fazer investimentos? Se sim, você tem que fazer previdência. Se não, você pode fazer via fundos diretamente. Agora, se você vai fazer um aporte maior, R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês, ok, daí vale a pena a gente pagar a corretagem ali, porque os R$5,00, os R$10,00 da corretagem não vão fazer tanta diferença. Portanto, não se esqueça, fundos de previdência para quem está num banco tradicional e fundos de ações, fundos de previdência e ações para quem está num banco normal e fundos de ações para quem está num banco digital que não paga TEDs. Muito bem. Próxima pergunta é do Fandor Moreno. Fandor parece o nome dos caras do Senhor dos Anéis, né? Tenho 75 anos incompletos. Gostaria de fazer algum tipo de investimento. Qual seria o mais indicado no meu caso? Fandor, acho que no seu caso a gente tem que pensar em investimentos para guardar, para proteger o seu capital. Então a gente tem que pensar em pouco risco. A gente tem que pensar aqui em tesouro direto, a gente tem que pensar num CDB de banco com FGC, a gente tem que pensar em investimentos mais tranquilos. A não ser que você seja aquele cara que com 75 de anos, de idade, é vida louca, já tem dinheiro suficiente para sua aposentadoria e você quer mais se divertir, você quer fazer um investimento mais arriscado, porque você quer ali se divertir um pouco mais com seus investimentos. Já temos casos aqui de pessoas assim. Aí sim você vai aprender a investir em ações, etc e tal, mas não é o normal. O normal é que pessoas com 75 anos de idade, elas estão pensando em proteger o patrimônio e em segundo lugar, uma coisa muito importante, pensar na sua sucessão. E é aí que você começa a pensar em ter o quê? Um fundo exclusivo, se você é um cara que tem mais de 10 milhões de reais, se você tem menos do que isso, começar a pensar em previdência. Por quê? Porque previdência não entra em inventário. E não inventariando o dinheiro do senhor, você está poupando cerca de 20% do seu patrimônio que seus filhos não vão precisar pagar no inventário. Então, Fandor, você é um daqueles caras que a gente tem que entender um pouco melhor o que você precisa e para isso você pode clicar no link na descrição do vídeo. porque nesse link você vai poder conversar com o assessor de investimentos e ele vai fazer exatamente essas perguntas que eu estou fazendo para você. Você já tem patrimônio e quer só garantir? Você tem patrimônio que é, além de garantir, se arriscar um pouquinho porque você quer dar uma brincada? ou você já está na hora de pensar no seu planejamento sucessório? Se você ainda não tem planejamento sucessório, pense que a sua família vai precisar de 20% dos seus bens para inventariar o seu dinheiro. Próxima pergunta e final pergunta é do Lúcio Flávio dos Santos. Sempre fiz a declaração do imposto de renda pelo APP. Agora que comprei ações, não sei como declarar. Como se faz isso, Juliano? Declaração do Imposto de Renda. Você precisa declarar exatamente o quanto você tinha de ações no dia 31 de dezembro. Somente isso. Então na declaração, você declara o que você tinha na corretora em dinheiro e em ações, ou fundos imobiliários também, no dia 31 de dezembro de 2018. Agora, existe uma outra questão com as ações. As ações, todo mês, você fecha as vendas que você fez em ações, você calcula o lucro e você tem que pagar 15% do imposto de renda, desde que você tenha vendido mais do que 20 mil reais no mês. Você tem que pagar 15% do lucro desse mês até o último dia do mês seguinte. Por exemplo, agora nós estamos em março. Até o final de março, se você vender mais do que 20 mil reais em ações, você vai precisar... Até 20 mil reais você é isento do imposto. Passou de 20 mil reais em vendas, ou seja, vendeu 30 mil reais das suas ações. Você vai ter que calcular o lucro que você teve nessa venda de 30 mil. Por exemplo, comprou por 25 mil essas ações, vendeu por 30 mil, ganhou 5 mil. Tem que pagar 15% dos 5 mil, ou seja, 750 reais. Você recolhe uma DARF e tem que pagar até o último dia de abril. Somente isso. Ou seja, pagar o imposto é uma coisa, declarar o imposto é outra coisa. E se você tem dificuldade, quer saber mais de investimentos, quer saber mais de fundo imobiliário, quer saber mais sobre aposentadoria, sucessão, quer saber mais sobre previdência, quer ajuda, o que for sobre os seus investimentos, descrição, na descrição tem um link para você preencher um formulário e falar com um dos nossos assessores de investimentos que vão tirar todas as dúvidas que você possa ter sobre investimentos. E quanto é que custa essa ajuda? Não custa nada. Você pode ser assessorado pelo Eu Quero Investir na XP Investimentos. Quem vai pagar por tudo isso é a XP. E se você quiser pegar essa informação e investir em outro lugar, não tem problema. Eu tenho certeza que um dia você vai querer ser nosso cliente. Se gostou e gostou desse vídeo, não se esquece de nos ajudar dando um like, apertando na inscrição, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho porque assim o YouTube avisa você toda vez que tiver um vídeo novo. Até a próxima! E aí E aí Tchau.